Eu uso a tribuna nesse momento muito mais com o objetivo de assegurar que a sessão não caia e que a gente garanta que os senadores e senadoras que estão nos gabinetes possam vir ao plenário para que a gente comece a ordem do dia. Eu poderia falar aqui de centenas de assuntos, mas se precisar, senador Ramon Fera, eu não tenho problema nenhum de ler, inclusive, todo o livro da Áudio do Dia. E para ler o livro da Áudio do Dia, eu levarei quase duas horas. Então, eu estou falando isso com a maior tranquilidade, que não vai ser por falta de jogador na tribuna que nós vamos encerrar a sessão. Até porque os líderes estão reunidos nesse momento. Eu estou esperançoso ainda que a gente termine essa reunião de líderes e a gente venha discutir a pauta. Pauta essa, que é uma pauta importante. Eu vou comentar, em primeiro lugar, e já fiz aí da tribuna, o que é o item número um. Presidente Varley, da COBAP, e presidente de todas as centrais sindicais que estão aqui acompanhando esse debate. Por que não votar o item número um? Sabe o que é o item número um? Para quem tem dúvida, e com isso limparíamos a pauta, simplesmente garante que a medida provisória da presidenta da República, que não alterou o salário mínimo, o Senado não alterou, a gente vai votar essa medida na íntegra. O que a Câmara fez? A Câmara botou uma pequena emenda que diz só o seguinte, ao aposentado do regime geral da Previdência, que 90% não passa de dois a três salários mínimos. Eu diria que até 99% tem uma parcela pequena que ganha em torno de quatro, mas até 90% fica até três salários mínimos. Diz que esses aposentados e pensionistas terão direito à inflação mais PIB. Todos nós sabemos, pela crise aqui relatada, que o PIB nos últimos anos tem sido pífio. Então, se o PIB é pífio, negativo, um ano, e o outro parece que foi 0,01, significa que, como é dois anos atrás, o reajuste do aposentado vai ser zero. Que impacto tem um nas contas do governo? Impacto zero. Impacto nenhum tem nas contas do governo. Mas o que nós estamos sinalizando nesse projeto, meus amigos aposentados e pensionistas? Toma pena sinalizando que daqui para frente teremos uma política para os aposentados e pensionistas. Claro que não é uma política, como foi dito hoje por um grupo de trabalhadores, uma política decente. Mas, pelo menos, na expectativa que o PIB possa crescer em 2016, 2018, que nós possamos, então, dizer, pelo menos quando o PIB crescer, eu ganharei a inflação mais 1%, mais 2%, mais 3%. Oxalá o PIB cresça um dia acima de 5%. É só isso que esses homens e mulheres de cabelos brancos estão pedindo. Eles não estão pedindo nada retroativo. Não estão pedindo aumento real nenhum. Podiam estar aqui pedindo um percentual, que é a perca que eles tiveram, de mais de 80%, mas não estão pedindo isso. Só estão pedindo. Sinalizem que, quando o país melhorar, quando o país voltar a crescer, nós teremos o reajuste, de acordo com o crescimento da massa salarial ou do PIB. E tem mais, senador Elomano Ferro. Essa Casa já votou por duas vezes. Projeto com essa mesma redação, que aqui nós apresentamos, foi para a Câmara e lá não foi votado. Mas que bom que a Câmara resolveu agora, mediante uma emenda a uma MP, assegurar essa política salarial. E só dura por quatro anos. No fim de quatro anos termina, porque é assim que foi assegurado o projeto de lei. Então não tem nada, nada, nada a perder. Eu estou estranhando, confesso, esse plenário tão vazio. Eu nunca vi, em plena terça-feira, um plenário com um senador. Um senador na tribuna, um senador presidindo e um no plenário. As forças ocultas, já vou avisando as galerias e ao plenário, devem estar trabalhando. E aqui nessa Casa tem muito fantasma. E os fantasmas entram aí pelas esquinas do Senado e a gente não sabe o que está acontecendo. Eu gostaria muito de ver mais senadores no plenário. gostaria muito mais de poder dizer que não vai ser esse projetinho que vai garantir o reajuste mínimo do mínimo do mínimo lá na frente para o aposentado. Não vai ser a outra MP que quer segurar que o trabalhador rural que tem lá o seu trator, que tem lá a sua carretinha para carregar o milho, o trigo, o arroz, que ele tem que pagar imposto sobre aquela placa que ele tem lá. É essa e outra MP. E depois, o tema que entrou em debate e com certeza para muitos polêmicos, para mim não é polêmico, é o que diz o PL 41. O PL 41, que essa moçada está nas galerias, está pedindo apenas que eles tenham uma política salarial. É só isso que eles estão pedindo. Eles que se dedicam tanto a defender nós todos, porque esse é o papel de vocês. Eu não sei por que esse temor de vir para cá, fazer um bom debate, dialogar e votar. E a vida é assim. E votando a gente ganha e a gente perde. Por isso, meus amigos, é que eu, não é com tristeza, mas um pouco chateado já e um pouco indignado com tudo o que vem acontecendo, é que eu vou ler de novo aqui, sim, o que tem no item 13 e que muitos senadores, como eu, assinamos a inversão de pauta para que ele seja votado logo após as duas MP. Discussão em turno único do projeto de lei da Câmara, número 41, de iniciativa do Ministério Público da União, que todos nós vivemos elogiando, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público e da União e das carreiras dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, fixa valores e remuneração. Enfim, é isso. Eles querem que discutam somente isso. E é por isso, senhores senadores, que eu estou na tribuna e falarei o tempo necessário. Quando tiver um outro senador escrito, não há problema nenhum, eu já abro mão, mas ficarei aqui pelo tempo necessário para que a gente tenha coro para votar a matéria. Um grande amigo meu que já floresceu, senador Cássio, me disse um dia, florescendo o paixão, que projeto bom é projeto votado. Mas, às vezes, a gente tem que ganhar tempo para votar. E como o colégio de líder que está lá e já há inscrição agora do senador Cássio, e eu estou escrito ainda para discutir a matéria. E estou ainda escrito como comunicação e, se for preciso, usarei também. E vamos também debater, se for necessário, cada um dos itens que estão aqui antes mesmo da ordem do dia. Aprofundando o debate e dando coro, como tem nesse momento no painel, 49, já dá para votar. Então, o apelo que eu faço é que a gente vamos ver se em torno de 17h30 inicia a...